Senhor Presidente, o PT enxerga os policiais militares e os policiais civis como trabalhadores, como servidores, como os demais, e que desempenham uma função extremamente importante, correndo risco à morte em serviços de policiais militares, que tem crescido no Rio de Janeiro. Por isso, nós estamos solidários a ele como servidores. Ontem, apoiamos, votamos e apoiamos duas emendas à deputada Marta Rocha, inclusive propondo o aumento do efetivo de policiais militares e de policiais civis. Apoiamos ainda há pouco a emenda do deputado Bolsonaro e dissemos sim a essa. Mas exatamente porque falta policiamento para defender a segurança da população em diversos espaços da cidade, é que a gente denuncia esse absurdo. Hoje de manhã tinham quatro caveirões aqui no início da Leste. Então a PM, quem está mandando na PM é que tem responsabilidade, que está havendo desvio de função fazendo a PM vir reprimir trabalhadores ao invés de dar segurança à população.